Banda Flor da Paixão Você tá vindo com aquele sorriso safado E tem tipo de quem não tem sequer um pingo de juiz Mais uma vez, vai terminar do jeito que a gente sempre fez Ainda bem que não tem testemunha Sua cama é muda e não vai contar Que a gente não aguenta ficar sem se amar Uou, então começa e vai sem presta Que hoje a regra é não ter regra Uou, então começa daquele jeito Que só vai terminar no outro dia cedo Banda Flor da Paixão Você tá vindo com aquele sorriso safado E tem tipo de quem não tem sequer um pingo de juiz Mais uma vez, vai terminar do jeito que a gente sempre fez Ainda bem que não tem testemunha Sua cama é muda e não vai contar Que a gente não aguenta ficar sem se amar Uou, então começa e vai sem presta Que hoje a regra é não ter regra Que hoje a regra é não ter regra Uou, então começa daquele jeito Que só vai terminar no outro dia cedo Ainda bem que não tem testemunha Sua cama é muda e não vai contar Que a gente não aguenta ficar sem se amar Ainda bem Ainda bem que não tem testemunha